Digo, eu tenho a informação do município de Lautenhan, e eu continuo aqui no município de Baukau, informação com a força conjunta Timor-Leste, Austrália, no América, participa do exercício Harihamutu, que é componente terrestre 1º Batalhão FFDTL, lá no Baukau. Digo, eu tenho a informação completa, eu tenho a informação da reportagem do município de Baukau, eu tenho a minha bela, Mário Pedro. Força conjunta Rucinação Timor-Leste, Austrália, no América, participa do exercício Harihamutu, que é componente terrestre 1º Batalhão FFDTL, lá no Baukau. Seja o Estado-Maior Valentim FFDTL, Coronel Calistro Santos, Coli, Coliati, Atetem, exercício Harihamutu, que é o serviço de engenharia para a construção civil, deve envolver os forças Estados Unidos, América, Austrália, no Zepan, rodar a construção para a facilidade pública nessa escola no seloctano. Eu tenho a minha abertura, o sétimo exercício, o exercício Harihamutu. Portanto, o exercício iranibê, dinantina, falente terrestre 1º Batalhão FFDTL, o militar sírio, os Estados Unidos da América, os Austrália, no Mosso do Japão. Portanto, eu tenho atividades de engenharia. Portanto, eu tenho atividades de engenharia, eu tenho atividades de engenharia, eu tenho facilidades, eu tenho base de componente terrestre, eu tenho escolas, eu tenho fronteira, eu tenho a área covada, 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 eu tenho que fazer o trabalho. principalmente o Timor-Leste. E no nosso buco aprende a ler em inglês, a moto que tem em mal, que seja a Austrália e a América. Capitão Catiline, que se força a Austrália, aprecia o exercício que a moto que vai dar é a nossa atividade principal relacionada ao serviço de engenharia para a construção civil. Esta é a nossa atividade principal do ano, fazendo construção com o FFDTL, e nós realmente gostamos de vir cada ano e de construir as coisas. Este é o 7º ano que a atividade tem sido realizada. Foi inicialmente iniciado em 2013. De Austrália, há 25, e há 2 de Estados Unidos da América.